Fala galera, aqui é o Salsa, estamos trazendo mais um Saiu e Você Não Viu? Saiu e Você Não Viu é chato, Beto até achou muito mais legal. Como assim? Porque eu sou linda. Você é o que? Linda. Espera aí, porra, mas era o Saiu e Você Não Viu, eu ia falar do jogo novo. Não, não, eu vou jogar, eu não sei do que se trata, mas eu vou jogar. Então tá. Olha, tem uma nave ali, parece o Millennium Falcon, tá, não parece o Millennium Falcon, tudo bem. Então é um beta teste agora. Beta teste. Ok. Beleza, então é, não tem muito mesmo o que falar, ok, as configurações do jogo parecem bem simples, tá no modo de qualidade fantástico e, ó, dá pra jogar de controle, então você pode jogar... Não, o controle é chato. Você não quer jogar com o teclado e mouse? Não sei usar controle. Você vai usar o teclado e mouse? É, vou. Tem que usar os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é só o teclado, mas você pode usar o controle. Não. Eu não sei usar o controle. É tranquilo, ó, aqui, ó, lá. Não, eu só sei apertar todos os botões ao mesmo tempo que eu fazia quando eu jogava Street Fighter. Não me parece ter muitos botões, amor. Olha ali, ó. Apertar um pra acelerar e sei lá mais o que. É tudo complicado, ó. Tá bom, ok. Axis, e eu não sei o que é axis. Complicou, eu sei o que é left arrow, right arrow. Up arrow, down arrow. Ok, ok. Tá, eu não vou nem entrar nesse assunto. Axis fodeu. Ah, meu Deus. Não tem nada a ver com o... Com Hitler? Não. Com eixo. Não, com eixo tem a ver, mas não com esse eixo. Ah, beleza. Bom, aparentemente saiu um update recentemente aqui, o 1.10. Mas acho que a Roberta não tá muito interessada nisso. Né? Então, por que que tá escrito read this first? New to rest the sun? Click here for short... Primer. Primer. Primer on features and gameplay. Então, ele jogou... Ele jogou a gente pra tela no... No... No browser, no navegador. Mas você quer lá ler? Não. Vai jogar sem ler? Ah, ué. Bom, a premissa do jogo é simples. Você tem que chegar no final da corrida antes que o sol se ponha. Quando o sol se for, meu amor... Não? Ok. Tem que evitar as sombras e a escuridão pra poder ganhar mais pontos. Ok? Hum, ok. Vai. Ih, ai meu Deus. Vira. Ok. Ah, vira. Ah, aí. Pera aí, ai. Ufa. Tem que passar pelas argolas. Ah, tem que passar pelas argolas? Ah, pedras. Ah, eu não tô passando por argola nenhuma. Ah, ai. Ai, meu Deus. Você pode sempre pular. Ai, é rápido. Ah, pode? Ah, não pode pular. Só não pode dar de cara na parede. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pelo menos eu não tô batendo. Olha, olha. Ah. Caraca. Pera aí. O quê? Não. Pera aí. Ah, vamos, vamos, vamos. Largola, 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 larga. Ah, eu passei pela argola? Passou. Tá apontando os pontos aí? Ai, meu Deus. Você ganha ponto pela distância que você viaja, pelas argolas que você passa. E você não perde pontos se você não passar nas sombras. Ai, meu Deus. Ah, eu sou ruim. Bom, você completou o Play 2 Rounds? Não, acho que não. Não, ele tá mostrando pra você que essas são as suas tarefas pra poder destravar novas habilidades. Bom, você não tem nenhuma ainda. Não, você fez, ó. Play 2 Rounds, ó. Lá foi. Destravou o nível 2. Ou seja, pra destravar o nível 2, tudo que você precisa fazer é ser um completo incompetente. Não, você jogou 2 rounds. Não, você vai ter que jogar várias vezes. É um jogo que você joga várias vezes. Ó, você é movido a energia solar. Então, fique na luz pra manter o seu ritmo. E as sombras vão diminuir a sua velocidade. Isso aí. Você ganhou conhecimento por ter destravado o nível 2. Ok, tá. Então, vamos lá. De novo. É! Fiquei bolado agora. Viajar uma distância de 15 mil. Então, você ganhou ali também um ou outro. Aí, ele botou mais 2 agora aqui. Que é você completar uma região em um round. Coletar 10. Coletar? Bonito, hein. Coletar 10. Eu sou português de Portugal. Coletar. Coletar. 10 triz. Eu não sei o que é um triz. Deve ser daquelas argolinhas. Ah, tá. Numa região. E o outro é clear. 2 regiões sem... Duas regiões. A concordância mandou um beijo. Tá bom. Sem bater. E um round. Fudeu. Tá. Retre? É. Retry. Retre? Retre. Como antigamente. Como antigamente. Tô going old school. Ah, moleque. O turbo ali, ó. A beta como? Ai, meu Deus. Tô colando. Ai, meu Deus. Ih. Ah. Tô lá. Ai, meu Deus. E cara, um turatão. Do a barrel roll. Do a barrel roll. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Medo. Ai, meu Deus. Opa, quase, hein. Eu evitando todas as argolas. Tipo, super... Not getting the point do jogo. Vai, argola. Uh, vou evitar a skin. Ai, meu Deus. Perdi. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ai. Ai, ninguém. Isso me lembra vagamente Mario Kart, mas eu não tenho certeza do porquê. Por causa da velocidade? É. Me lembra F0. E aí? E aí? Pega, pega, pega. Pega o quê? Ah, deu mole. Você tem que seguir o caminho que ele tá fazendo. Ah, ok. Ok, você não pegou a parada mais tranquila que era o último de frente. Olha, região 2 aí, ó. Calama, meu Deus. Ai, ai. Ai, eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. Ai. Colete 5 triângulos pra aumentar o seu Multiplier, o seu Multiplicador. E qualquer colisão vai reduzir o seu Multiplicador. Os triângulos são as pirâmides azuis. Collectes pra ganhar pontos. Nós sabemos que os pontos são o que você realmente quer da vida. Ok. Justo. Olha aí, o que eu tô aqui também. Retri. Eu já comecei na região 2? Não. Não. Ah. De novo. Pelo menos você vai decorando um caminho maneiro. Olha aí, já. Cara. Ok. Eu tô... Ah, meu Deus. Não me parece um jogo que gera pistas processualmente, mas as pistas tem tantos obstáculos que não tem nem como ser depurado. Ah, meu Deus. Ui. Ela se assustando é ótimo. Como eu posso ter destravado o nível 4? Tudo que eu fiz foi jogar pior do que eu joguei da última vez. É a distância viajada. Olha aí, ó. Coletar essa picape. Esse bônus. E usar a ação, o botão de ação pra pular. É útil pra limpar os obstáculos, pra manobrar. E obstáculos não é limpar obstáculos, é passar por eles. Porque eles estão sujos. Manobrar lateralmente e um impulso de alegria. Isso aí. Qual é o botão de ação? Não sei. Você não viu naquela hora. Qual era o botão de ação. Então, dá um next aí pra gente ver qual é o botão de ação. Porque você não quis jogar com o controle. Então, olha aí, ó. Outro conhecimento. Dê sentido a sua morte. Ao apertar o botão de share, isso vai iniciar um... Team Relay? Team Relay Run. Team Relay Run é uma corrida de retransmissão pra você compartilhar o seu progresso com outros amigos. Com os amiguinhos. Exatamente. Vamos ver o Main Menu. Main Menu. Main Menu. Configure... 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 Ah! Tá, isso são os unlockables. Legal. Olha, dá pra decorar a nave. Legal. Ali em cima, na rodinha dentada. Vamos ver ali. Controles. É a barra de espaço. Você vê logo as outras coisas pra gente não ter que voltar aqui. Porque você não... Não tá prestando atenção nenhuma. Tá, é só isso mesmo. Dá pra botar pra cima e pra baixo. Não me pergunte por quê. Deve ser pra acelerar, né? Ou frear. Acho que não... Enfim. Beleza. Dá a Donny aí. Vamos embora. Race the Sun, cara. Corre aí contra o Sol. O Sol nasce pra todos. Só não sabe quem não quer. Quando o Sol... Nasce... O que que eu tô fazendo? Tá correndo. Ah! É legal como ela joga longe da barra de espaço. Que é uma barra útil de vez em quando. Mas ela não vai saber usar. É, gente. Eu sou burra em jogo. Eu não tô coletando nenhuma pirâmide. É. Nem os triângulos amarelos. Oba! Ai, gente. Eu tenho que ir pra onde tá? Você tem que ir de encontro ao obstáculo mais fino do jogo. Eu não gosto mais de você. Vai lá. Mais uma vez. Opa! Ai, agora já dá pra você usar a barra de espaço se você quiser. Eu esqueci. Pra que que serve a barra de espaço? Pra você pular quando você quiser pular. Ah, tá. Ou você fazer um rolamento pro lado. Eeeey! Ah, não. É a verde. É agora que dá pra você pular. Não é a amarela. Ah! Ai, meu Deus. E aí, diminui o multiplayer. Pula se for necessário, mamãe. Ah, tá. Você não tá vendo que você vai bater? Eu esqueci. Barra de espaço. Olha, ele vai jogar umas paradinhas ali pra você, ó. Ih, olha. Vai, vai. Ih, passou direto. Ó, de novo, de novo. Aí, ó. Plim, 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 plim. Ó, ele tá fazendo pro lado. Você tem que ir pro lado. Você tem que ser pro movimento que ele tá fazendo. Ah, ah, ah. Ih, erra tudo. Ah, eu sou mulher ou não sei se a gente de direção. Justo. Daylight Extended. Olha aí, ó. Ih, agora. Eu pulei, eu pulei, eu pulei. Olha, mandou, hein. Ah, eu vou bater. Opa, bateu não, bateu não, bateu não. Mandou, hein. Ah, moleque. Eu sou sinistra. Vou pular de novo. Ah, eu não pulei. Mas você não pegou dois. Você só pegou um. Muito bom. É. Dá um high five. Me dá um cinco alto. Ih, dá um cinco baixo. É. E aí, gostou? Gostei. É legal. É legal. E nem tem, nem tem gente sliding. Não tem gente. Mas é você que tá sliding aí, né? Você vai de um lado a pro outro. Eu tô batendo em tudo. Oh, meu Deus. Mas e aí, você? É importante, é importante dizer pras pessoas que eu não sei dirigir. Tá bom. Mas não é muito difícil. É só ir pra esquerda, pra direita e apertar a barra de pá. Ele também não sabe dirigir, tá, gente? É por isso que ele tá falando que é fácil. Tô falando do jogo. Tô falando do jogo. Nenhum de nós dois tem ideia do que é um volante, mas tudo bem. Ou uma embreagem, ou... Embrequem? Ou uma marcha, né? Marcha. Uma mulher com a qual eu trabalho. Ai, meu Deus. Uma marcha. Não? Ok. Então... Recomendou! Recomenda? Recomendou! Need for Speed, baby! Não, Need for Speed é outro jogo. Mas e aí? Você curtiu? Curti! Eu dei o joinha. É? Posso botar o selo? Pode! Eu não sei nem por que eu tô botando o selo. Esse quadro não era pra ter selo. Já é beta test. Cala a boca. É meu. Tá bom. O jogo não tá caro, pessoal. Ele tá... Acho que 15 ou 16 reais e... Bom, eu peguei ele durante a promoção de fim de ano com 20% de desconto. De repente, se quando você ver esse vídeo ainda tiver a promoção, acho meio difícil. Mas se ela ainda tiver a promoção, eu recomendo também. Eu acho muito legal. Ele tem... Ele tem um negócio... A velocidade dele é muito legal, o jeito que flui, né? É! Não parece ser tão difícil. Mas eu sei que pra Roberta é um pouquinho difícil. Né? Foi desnecessário. Não. As pessoas sabem que esse quadro seu é justamente porque você não... Não sei nada. Tá conhecendo os jogos. É, ué. E se você conhece o jogo e pra você tá bom, tá bom pra qualquer um que já sabe jogar. É! Não é? É. Então é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Grande abraço. Roberto, o que a gente tem que fazer? Tem que apertar no botão do curtir. E tem que dar... E tem que... E tem que subscribe. Tem que se inscrever no canal. E tem que dar share. Isso. Fala com os amiguinhos. Isso. Porque eu sou linda. E deixa o comentário aí na parte dos comentários também. Mas sem comentário feio, gente. Eu sei que é internet, mas vamos ser legais, tá? Comentário de youtuber é o pior. Então, falou, pessoal. A gente se vê numa próxima. Esse foi um saiu, mas você beta testou. Beta testou! A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau! 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 Tchau!